Nos deixa de pé Não é qualquer vento que nos derruba Porque é na luta que o Senhor manifesta o seu poder em nós Se não tiver luta, aonde que o Senhor vai manifestar o seu poder? Mas é na prova que Ele manifesta, que Ele mostra que é Deus E Ele vai mostrar pra você que Ele brilha na tua história Ele vai mostrar pra você que Ele brilha no meio da tua casa Ele vai mostrar pra você que Ele brilha no meio do teu sonho, do teu projeto Aleluia Começa a chamar, Senhor, brilha Brilha na tempestade da minha vida Brilha a semana do deserto da minha história Eita, glória a Deus Aparece, Deus Aleluia Que mais brilha é grande, glória a Deus Oh, aleluia Ah, meu irmão, tu tá sendo formado, aperfeiçoado na presença de Deus Está quente, a formada ardendo está Parece que um crente não vai aguentar A cada dia esquenta mais O fogo aumenta e você diz Ai, 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 ai Para o ouro ser provado é assim O ousim tem que lapidar em aleia Que ele põe e tira no fogo Que dessas vezes até o ouro brilhar o dor É um processo para se perfer Quando mais quente, mais brilhante, mais intenso Está doendo, está derretendo Está tomando forma, Deus está aparecendo Deus tem que repetir, Deus tem que aparecer O mundo só serve, se morir, se consegue ver É assim na sua vida Deus tem que brilhar, então brilha, brilha, Deus Quem tem que aparecer não sou eu Brilha, Deus, brilha, Deus Esse lugar é só Teu Brilha, Deus, brilha, Deus Quem tem que aparecer não sou eu Brilha, Deus, brilha, Deus Esse lugar é só Teu Esse lugar é só teu Oh, esse lugar é só teu, Senhor Oh, brilha, aparece em mim, Jesus Deus tem que repetir Deus tem que aparecer O mundo só serve, Senhor E Deus só serve, Senhor É assim na tua vida, crente, me quer brilhar Deus tem que brilhar Então brilha, brilha, Deus Brilha, Deus Quem tem que aparecer não sou eu Brilha, Deus Brilha, Deus Esse lugar é só teu Brilha, Deus Brilha, Deus Quem tem que aparecer Aparece aqui, Senhor, agora Aparece aqui nessa igreja Nos quatro anos dessa igreja Começa a aparecer Começa a curar agora, Senhor Começa a temperar as histórias Começa a cantar como a vitória que o Senhor prometeu Aparece aqui Brilha na igreja Mais a tua glória que diminuiu a voz E peça a tua glória Brilha no amor Brilha, meu Senhor Posso brilhar Sou adorador Brilha nessa igreja Mais um pouquinho da tua glória Brilha, Deus Oh, brilha, Deus Oh, brilha, Deus Oh, brilha, Deus Quem tem que aparecer não sou eu Brilha, Deus Brilha, Senhor Brilha, Senhor Esse lugar é só Reza, Deus Levante as suas mãos em nome de Jesus Começa a dizer, Senhor Brilha Brilha Diga mais forte, Senhor Brilha Brilha Na minha história Senhor, aparece No meu deserto Senhor, aparece no meio da minha casa Senhor, aquele projeto Aparece no meio daquele projeto, Deus Começa a brilhar, Senhor Nos sonhos dos teus filhos Começa a mostrar o teu poder Demonstrar o teu poder Manifestar o teu poder Porque o Senhor é Deus 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 De nossas vidas